Amores, sábado à noite, eu tô aqui, vou começar a editar um vídeo, Sofia tá ali ó, morrendo de sono e já, quem não viu o primeiro vlog, né, eu gravei ontem que foi sexta-feira, hoje o dia de sábado e a partir de agora eu vou gravar outro vlog pra vocês, né, então se você não viu o primeiro vlog, vai lá ver, porque esse é a continuação, então vocês não vão ver o que aconteceu com a gente, se vocês não forem lá olhar, tá, já aproveita e deixa o seu like, né, você não tá fazendo nada, deixa o seu like aí pra ajudar o canal, não tá fazendo nada, não tá fazendo nada, ajuda o canal, é isso gente, vou editar aqui, depois a gente vai ver o que é que vai fazer, se você tá vendo alguma coisa aqui na, pra assistir na Netflix, vamos ver se ele acha, acho difícil. Nossa, viu isso tudo, é pra tu também, né? Não. Oxe, tá doido? Tô tentando me dar. Toma. Olha, hora do lanchinho, vou comer essa deliciosa pizza de banana com chocolate branco caramelizado, gente, da forneria original, que a gente pediu ontem. E sobrou, agora a gente vai comer, gente, deliciosa essa pizza. Nossa. A filha de vocês também exige massagem nos pés. Eita, Sofia. A cara do Silvio. É, avô. Tá bom aí? Interessante. Eita, que não para. Mori, está tudo escuro aqui, ó. Só a TV ligada, mesmo assim, está escuro. E eu não consigo ligar o... A lanterna, quando eu filmo assim. E... A gente vai ver o filminho aqui. Sofia tá morrendo de sono, por isso que é essa agitação toda. Vamos ver o filminho, depois vamos dormir. Né, mamãe? É isso, gente. Boa noite. Até amanhã. Amanhã a gente aparece mais, né, amor? Isso aí. Simbora, simbora, simbora. Bom dia. Tava fazendo barulho e eu cortei. Entendeu? Manda um cafezinho. Cafezinho. Tu tá com calor, hein, meu filho? Eu acho que vocês estão com frio. Não, com frio não, mas também com calor também não tô. Eu tô gostando assim. Meu cafezinho. Covó, covó. Meu pãozinho. 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 Viemos aqui, gente, no Carrefour agora, daqui a gente vai pra casa, né, filha? Fazer, fazer umas comprinhas, né, mamãe? Eita, mamãe. Olha o que tem aqui. Muitos brinquedos. E cadê? Eles. Uau, mamãe, que muitos brinquedos. Barba e cinquenta reais. Muita coisa, né, filha? Tá pesadinha, hein, mamãe? Pesada, hein? Eu tô precisando, gente, de um ralador. De ralar alho, cebola. Vou ver se eu encontro aqui. Hum, acho que aqui não tem, desse lado não. Ou tem, deixa eu ver. Não vem ver o que tem aqui. Sim, mas eu só vou ver se aqui tem raladorzinho. Eu acho que não vai ter. Olha que bonita é essa? Linda. Quanto tá ela? Cinquenta e quatro, nove e nove. Ô, meu Deus. Ai, que lindo esse, gente. Olha. Vou botar tempero. R$ 27,99. Vem três. Hum, eu amo dessas vasilhinhas aqui, ó. R$ 32,99. Achou? Achou? Achou, não. Passou, não. Espera. Meu Deus. Que gostoso, né, mãe? Puxei, puxei, ele para tentar ter o seu sangue. Vamos abrir, filha? O álcool do azul, ó. Vamos abrir, mamãe? Não, mamãe. Não, mamãe. Não, não. Tá bom? Eu amo porque com... Não, não. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Você não pode. Pássaro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegamos em casa, a Sofia já tá ali Agora é hora de guardar tudo, guardar tudo Eu comprei algumas coisinhas, olha, no mercado Frutinha, aí vou guardar E é isso, gente, olha o que temos pra agora Desfazer bagunça é a pior coisa que existe, né? Desfazer bagunça Porque as bolsas estão muito bagunçadas Eu vou ter que tirar E vou ter que organizar tudo Faz parte, gente, faz parte Então, sonzão aqui fora, tá rolando um sonzão E tá ali embaixo É isso, vou organizar tudo Que tem que organizar aqui Porque aí adianta, né? Estou doida pra tomar um banho também, gente Tomar um banho Né, mamãe? Você tá olhando a foto do papai? Quem é, filha? Quem é? Hein? Quem é? É o papai? É o papai, gente Pegou a carteira do Silvio e tá fazendo a festa ali A gente chega em casa e vai fazer o quê? Olha lá o que tem Pega a roupa Guarda a roupa Dobra a roupa Guarda a roupa Ai, gente, olha E eu também Depois de eu terminar de Coisa aqui De guardar Cortar o cabelo do Silvio Tem que cortar Que já está grande Então precisa ser cortado Ó, começar aqui o corte Minha barbeira profissional, né? Eu corto toda semana agora Ele tá aproveitando Uhum O antes Já já eu vou mostrar o depois Ui, gente, tô aqui terminando O cabelo do Silvio Ele foi lá olhar pra me ajudar, né? Porque a pessoa aqui ainda não tem experiência, não E a marca vai ser ótima Eu sempre deixo uma marquinha aí Tenho que lutar pra tirar essa marca É sempre a briga é essa Mas no final dá tudo certo Quer mostrar? Ó, gente, essa marquinha aqui, ó, da divisão Que aqui eu passo a zero E aqui eu passo... Oi, filha A mais alta Aí eu sempre luto pra tirar essa marquinha aqui, ó Olha, eu vou tentar tirar Olha, gente, ficou assim Hoje foi aquele dia que eu não cortei perfeito Mas não tem como eu cortar perfeito Porque eu ainda não sei, né? Mas... Silvio disse que tá ótimo, ó Hoje foi... A gente foi cortar no final do dia Fica sem luz Aí é, sem luz, cansada Aí acaba, como eu não sei cortar direito Acaba não ficando bom Mas da outra vez eu consegui tirar A marquinha certinha Mas aí não tem problema Da próxima vez Eu treino mais um pouco E, ó, quem quer saber, né? Se alguém tiver interesse A nossa máquina é essa, ó É a... Kemel Kemel Nursing Artifact Não, esse aqui, Silvio Kemel 1031 1031 Que eu acho que veio por isso aqui É muito boa, gente Muito boa mesmo Só a cortadora de cabelo Que der muito boa Mas vou melhorar Vou melhorar Que graça, né, povo Eu teria só na teste